Tiro de guerra, bom dia! Bom dia, senhor general! Comando militar do norte! Repete e proteção da razão militar! Selva! Selva! Senhor prefeito, senhores vereadores, autoridades aqui presentes, empresários, amigos aqui presentes, antes de iniciar a minha palavra, antes de passar a mensagem, que eu havia planejado, eu queria quebrar um pouco aqui o protocolo e dizer da satisfação, da maneira como eu fui acolhido aqui na cidade de Caxias e como é fácil a gente se apaixonar por essa cidade. Tão pouco tempo, ontem nós podemos conviver rapidamente, mas o que tivemos uma dose de intensidade muito grande. Fomos acolhidos no memorial e que coisa fantástica, que sítio histórico tão interessante, mas não apenas o sítio histórico, a maneira como fomos recebidos, os conhecimentos que nos foram passados, podemos sorver realmente todo esse conhecimento, mas muito mais do que isso, os aspectos da área afetiva que nós tivemos a oportunidade de vivenciar no dia de ontem. Então, eu já tenho o meu compromisso aqui de retornar à cidade para conhecer um pouco mais a cidade, trazer a minha família para conhecer e desfrutar desse patrimônio tão grande que existe aqui na cidade. Eu gostaria de agradecer o meu nome e da minha comitiva pela maneira como fomos recebidos aqui. Eu queria destacar que o Comando Militar do Norte foi recém-criado, nós estamos com seis anos de criação, já tínhamos a oitava região militar, mas o Exército Brasileiro resolveu dar uma atenção maior para o Maranhão, o Amapá e o Estado do Pará e o Norte do Tocantins, vocacionando suas tropas para o emprego geral e também para o emprego na Amazônia. Daí a razão de tanto a gente escutar esse Selva, daí a razão desses soldados fazerem a oração do Guerreiro de Selva. É importante a gente entender isso porque passa a ser prioridade. Hoje a prioridade do Exército Brasileiro é a Amazônia e o que nós falamos aqui, que chamamos da Amazônia Oriental. Mas eu queria me referir a todos aqui presentes, familiares que estão aqui presentes, a tiradores que tive a oportunidade de conhecer, que serviram aqui na década de 50, 60, 70. Eu queria agradecer a presença dos senhores estarem prestigiando esses jovens e também comemorando, junto com todo o escalão da nossa cidade, a Prefeitura, vereadores, também o aniversário da cidade. Foi uma feliz coincidência e eu acho que a gente tem que fazer isso virar uma tradição, dar coincidência para essa tradição. Mas a mensagem que eu tenho para falar para os jovens é o seguinte, os senhores vão decidir a vida dos senhores. estarão entrando agora num período de 20 a 30 anos. Terão 10 anos para decidir a vida dos senhores. Cuidado, cuidado para não serem apanhados por caminhos mais fáceis, por vantagens imediatas. Cuidado. Acreditem em vocês. Cada um tem que acreditar em si mesmo. não cedam a preguiça, não cedam as benesses, não cedam as facilidades. Se esforcem. Se esforcem. Acreditem em vocês. Os senhores têm exemplos para ser seguido. Quem está aqui acima, aqui nesse palanque, quem está rodeando aqui os senhores são exemplos. Eu não vou lá, deixa eu conseguir fazer a decisão. Acho que é Deus, já deu, né? Ninguém conseguiu nada de graça. Cada um tem que se esforçar para conquistar o que merece. Acreditem nisso. Acreditem em vocês. O Exército Brasileiro, representado aqui pelo tiro de guerra, tem o seu lema, tem o seu lema, o braço forte e a mão amiga. E o Exército Brasileiro, assim como o tiro de guerra, não participa de governo, não participa de nada político partidário. O governo passa e o Exército fica. Temos mais de 300 anos. Esta cidade, esta cidade é um elemento fundamental, elemento fundamental na formação da nacionalidade, na unidade nacional. O memorial nos mostra a ação do que precisamos aprender, do que precisamos fazer. O Exército nunca faltou à nação e nunca faltará. Mas não tem nenhuma vinculação político-partidária e nem pode ter. Seja no nível municipal, seja no nível estadual e principalmente no nível federal. Isso é importante nós entendermos isso. A mão amiga do Exército Brasileiro, ela ajuda o braço forte, que é a preparação à defesa territorial. Mas a mão amiga serve para acolher, serve para ajudar campanhas de vacinação. Prefeito, senhores vereadores, comunidade de uma forma geral, utilizem o tiro de guerra. Usem o tiro de guerra. entre em contato com o subtenente Freire e ele estará pronto para cumprir a missão. Eu tenho certeza, pelo que eu pude perceber aqui, que o tiro de guerra está totalmente integrado à sociedade. E o Exército, assim como o tiro de guerra, só existe para servir à sociedade. e no seu bem maior que é a sua liberdade e a sua defesa. Então, utilizem. Campanha da Dengue, campanha de vacinação, tem alguma dificuldade, algum alagamento, algum desastre natural, o tiro de guerra tem que estar presente. nós temos que estar prontos. A primeira tropa a chegar, nós somos reserva do bombeiro, nós somos reserva da polícia. A Constituição diz que a polícia é militar, e o bombeiro militar são reservas do Exército. Isso em tempo de conflito. Em tempo de paz, nós somos reserva. Bombeiro, treine esses garotos para casos de calamidade, para incêndio. Eles serão extremamente utilizados para a sua necessidade. A polícia é a mesma coisa. E eu queria finalizar minhas palavras, agradecendo a Prefeitura, ao diretor do tiro de guerra, que é a função do prefeito, que tem se desempenhado muito bem, me permita falar assim, entendendo a missão do tiro de guerra, colaborando e participando na formação desses jovens. O tiro de guerra existe para isso, para termos jovens aqui bem formados. Que Deus abençoe a família de todos vocês. Sejam muito felizes. Muito obrigado. Selva! Selva!